O supercomputador Santos Dumont, o maior da América Latina, que foi inaugurado em janeiro deste ano e custou 60 milhões de reais, já precisou ser desligado. O motivo é a falta de dinheiro para pagamento das contas de luz do Laboratório Nacional de Computação Científica em Petrópolis, na região serrana do Rio. Os valores gastos com energia chegam a 500 mil reais por mês, mas o governo não reajustou o orçamento da unidade. Com isso, o valor das contas passou a consumir 80% dos recursos do laboratório, o que torna inviável o funcionamento integral do supercomputador. Apesar de ocupar apenas 380 metros quadrados, o equipamento consome energia suficiente para abastecer um bairro com 3 mil famílias. Segundo o diretor do LNCC, Augusto Gadelha, seis pesquisas estão atrasadas e outras 75 estão na fila para serem iniciadas. Quando chegou o mês de maio, nós resolvemos que não haveria possibilidade de mantê-lo ligado e, portanto, houve a decisão nossa de desligar o computador ao final de maio, em função da imprevisibilidade de recursos para a manutenção dele em termos de energia elétrica. O supercomputador Santos Dumont era um sonho antigo da comunidade científica brasileira. Ele ia até um milhão de vezes mais rápido do que um notebook comum. Numa das poucas tarefas concluídas, o aparelho levou três dias para identificar cadeias de proteínas que podem ser usadas em tratamentos contra o mal de Alzheimer. Pesquisas similares feitas em laboratórios comuns há mais de três anos não alcançaram este resultado. O chefe do Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, Antônio Tadeu, lamenta que uma das pesquisas que esteja parada seja justamente a que tenta fazer o mapeamento genético do vírus da Zika. A paralisação dessa máquina, ela traz grandes prejuízos à comunidade científica. São projetos que envolvem, por exemplo, pesquisa na área de Zika, dengue, modelagem do sistema vascular, que é importante para a área de cardiologia, projetos na área de energia, petróleo, gás, energia renovável. Então são vários projetos que poderiam ter um impacto significativo, tanto economicamente como socialmente, para o Brasil, e que estão parados por causa dessa indefinição com relação ao seu uso. Além do prejuízo às pesquisas, a paralisação do supercomputador também pode causar danos irreversíveis ao equipamento, como explica o coordenador de tecnologia do laboratório, Wagner Léo. Não só a máquina em si, mas toda a infraestrutura de suporte ao equipamento pode sofrer danos pela paralisação. A máquina é toda refrigerada a água, a máquina é como se fosse um carro. Ela tem óleo, ela é refrigerada a líquido, então todas essas peças podem sofrer um desgaste muito grande se ficarem sem uso. Um equipamento elétrico ou um equipamento eletrônico, ele não deve ficar parado, ele tem que ficar em contínuo uso. O presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, teme ainda por mais cortes de dinheiro. Isto poderia implicar em outros avanços da tecnologia, encerrando as suas atividades. Eu acho que é um reflexo e um exemplo muito gritante do que está acontecendo com a ciência e tecnologia no país. É um descaso total, são investimentos vultosos que ocorreram, formação de pessoal que levou muitos anos para se completar, e isso aí corre o risco de ser desperdiçado. Eu acho que esse grande computador que está acontecendo com ele é emblemático do que está acontecendo no Brasil. Nos últimos dias, o supercomputador passou a ser ligado por algumas horas, fora do horário de pico, para evitar os danos em sua estrutura. O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações disse saber da situação e informou que está em busca de uma suplementação orçamentária para o LNCC, junto ao Ministério do Planejamento. Mas ainda não há previsão de anúncio. Do Rio de Janeiro, Gabriel Saboia.